Salve, salve galera, NVA99 na área, beleza? Aí rapaziada, vamos dar um votinho aqui de imitação de bis Não é bis, é que nem O nome dessa moto é que nem, que nem bis Aí você vem com baitolagem, eu mando tomar no oi da Goiaba Aí eu sou ruim Olha lá rapaziada ali, tudo de boa ali Deixa eu ver como é que liga esse bagulho aqui É partida elétrica, é? Então não é partida elétrica Você quer ir junto, meu filho? É doida Vem cá Vai não Não, vai segurar no papai aqui Se ele cair, ele vai cair Não, se ele cair, você vai ver Sente aí rapaziada É moleque Vamos ver se não consegue andar esse trem Moto com embreagem Moto sem embreagem pra mim é foda Eu não Sou muito fã É verdade Aqui pra você que não sabe onde eu tô Tô aqui no residencial Capelaço Pra quem é daqui de Paraná Sabe onde é? Olha a mulher cara da escola aí É isso aí rapaziada, se inscreve no canal aí, beleza? Se inscreve no canal dos parceiros aí, tá aparecendo aí na tela E vamos com tudo Vamos dar um rolezinho Tô aqui mais um menor Só dando um rolezinho Daquele jeito, trazendo um videozinho pra vocês diferente aí Ixi Maria Acabou a marcha Ixi meu filho, levanta É doido, mas nós escorregando aqui Subi até ali em cima, ali mostra pra mim ver Como é que tá o bagulho ali pra cima E vamos com tudo Um bosquezinho ali E essa nave tá sem freio igual a minha E nós vamos sempre como causando Daquele jeito Só relezinho de leve O menor aqui nem pisca, moleque Vamos dar um balão ali, moçada Tá bichinhando, hein menino Cê é doida? Mais freio que é bom, não tem não Moto pra mim sem freio É caixão em vela preta Olha eu caçando a embreagem aqui É, doida Como você é burro Que coisa absurda Segura, meu filho, segura Tá começando a escurecer aqui, moçada Mas vamos ver Vamos indo Vamos indo Vacila não, tia Vacila na minha frente não Não, que nada vai ser Não tem um sundate Não tem um plano que não é que isso Eu não sei Mas colocar o cabelo Mas... Eu não sei Mas... Eu não sei Mas... Eu não sei Eu tenho um plano que nós tem um plano para mim rapaz, essa boteada é afilei, anda viada porra olha filha, nem piscava empinar? e é isso ai meu povo, vou ficando por aqui NVA 99 de Paraná, mais um videozão beleza? já se inscreve no canal, já vai deixando seu like, inscreve no canal dos parceiros ta na descrição o link ai, e adiciona no facebook, segue lá no instagram e é nois, valeu, 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 valeu bismarque 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 bismarque